Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos agora tentar resolver os 5 desafios que eu passei para vocês tentarem fazer na aula passada, que são os desafios 6 até o desafio 10, que são os desafios nível 2 do nosso curso de introdução à linguagem C++. Lembra, eu falo sempre isso, antes de ver esse vídeo, tenta você fazer sozinho, ok? Só vê esse vídeo depois que você conseguiu fazer sozinho, ou depois que você tentou, 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 testou, não conseguiu. Ah professor, eu fiquei tentando 5 minutos pensar, não consegui. Não, não é 5 minutos, ok? Não é 5 minutos. Programação a gente se aprende assim, quebrando a cabeça ali, ficando bastante tempo tentando resolver aquele problema. É assim que a gente aprende a programação. Então não é 5 minutinhos em cada desafio não. Se você conseguiu fazer em 5 minutinhos o desafio, beleza. Se você ficou quebrando a cabeça em 5 minutinhos, não, tenta quebrar a cabeça mais, ok? Depois que você ficou um tempão, aí você falou assim, ah, eu quero ter uma ideia, eu não estou conseguindo ter ideia. Olha o meu desafio, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o tempo de cada desafio, o algoritmo que eu peguei de cada desafio. Então você vai lá, clica, ah, eu fiquei com dificuldade no desafio 8. Vai lá, clica no desafio 8, tenta ter uma ideia, ok? Aí você fecha o vídeo, vai lá, tenta fazer o seu sozinho, ok? Então, vamos combinar isso. É para vocês tentarem fazer sozinho. Não adianta nada vocês só decorarem os meus algoritmos. Não é assim que a gente vai fazer programação. Se vocês decorarem os meus algoritmos, você vai sair do curso sem saber direito como programar. Você tem que tentar fazer sozinho os seus algoritmos, ok? Programação é isso, a gente tentar resolver os nossos problemas, o que a gente tem, os nossos desafios que a gente tem que resolver. Vamos tentar resolver aí o desafio número 6. Crie um algoritmo em C++ em que o usuário informa os gastos com alimentação de 5 famílias. O algoritmo vai calcular a média dos gastos e diz de cada família. Ah, família 1 gastou abaixo da média, família 2 gastou acima da média ou na média, ok? Esse é o desafio. Vamos lá para o VSCode e vamos implementar esse desafio, tentar resolver ele. Então, a gente está aqui no VSCode. Eu já até criei os arquivos, ó. Desafio 6.cpp, 7, 8, 9, 10. Já criei todos. Vamos tentar resolver todos. Vamos começar pelo desafio 6. Todos os desafios já vão começar com essa carinha, carinha normal. A biblioteca e o stream, username space std, para não ficar escrevendo std, 2.2 ponto. A função principal, main, e já é retornando zero. Todos vão ter já essa carinha inicial. Vamos lá, o que eu preciso? Eu preciso que o usuário me informe. 5 gastos com alimentação de 5 famílias. E aí eu vou calcular a média primeiro. Então, vamos começar além desses gastos. Primeiro, onde eu vou armazenar esses gastos? Ah, professor, eu criei lá várias variáveis. Float, coloquei o F1, o F2, o F3, o F4, o F5. Se você fez desse jeito, o seu algoritmo provavelmente vai ficar bem maior que o meu. Ok? Não tem problema. Mas, pensa aqui, e se tivesse 5, já vai ficar bem maior. E se tivesse mais famílias? Ok? Se tivesse 10 famílias, 100 famílias, 1000 famílias, você ia fazer o quê? Ia ficar um algoritmo super gigante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um vetor família. Então, o vetor família, eu vou colocar aqui, gasto família, ok? Um vetor gasto família, e ele vai ter quantos? 5, porque já foi informado que é 5. Ah, professor, e se eu não sabia a quantidade de famílias? Bom, aí você manda aqui o usuário falar quantas famílias que tem, e aí você cria esse vetor com aquela quantidade de elementos. No caso, eu vou colocar 5 elementos, porque são 5 famílias, ok? E agora eu vou mandar o usuário falar o gasto de cada família. Como que eu faço? Eu vou criar um for. Então, aqui o for. Vou declarar uma variável i, que vai começar do 0. Vai rodar aqui enquanto i for menor que 5. Lembra que não é menor ou igual, porque o gasto família, os vetores, começa do 0. Então, como começa do 0, são 5 elementos, vai do 0 até o 4. O 5 não entra. E vai incrementando, opa, de 1 em 1, ok? Lembra que eu posso colocar aqui, desse jeito, ou posso colocar desse jeito. Vamos colocar o mais simples. E aí eu vou falar para o usuário, digite os gastos da família... Que família? Da família i mais 1. Por que i mais 1? Porque vai começar do 0, já que o vetor começa do 0. Então, não vou falar assim, é da família 0. Não, da família 1, primeira família, família 2, 3, 4, 5. Então, digite os gastos da família i mais 1. E vou dar um endline. E aí eu vou dar um sem. O sem que vai acontecer, o que ele digitar, vai lá para o vetor gasto família na coordenada i. Então, perceba que a família 1 vai para a coordenada 0. A família 2 vai para a coordenada 1. Porque, quando eu estou na coordenada 0, eu vou perguntar a família 1, ok? Então, leve sempre em consideração essa diferença do que o usuário pensa, de que ele começa do 1, porque ele começa da primeira família, segunda família, do que o C mais mais começa, que começa do 0. Ok. Aqui, ele já vai digitar os gastos das famílias. O que eu vou fazer? Eu vou calcular agora a média desses gastos. Eu coloquei float aqui. Por quê? Porque o gasto pode ser R$ 520,50, né? Então, por isso que eu coloquei float. Depois que eu coloquei os gastos da família, que ele já deu como entrada, vamos calcular a média desses gastos. Então, vamos criar uma outra variável, float média. E vamos calcular agora a média. Como que eu calculo a média? Vamos criar um outro for. Um outro for. Também declarar o inteiro, começando de 0. Com i menor que 5. Com i++. Dentro desse for, o que a gente vai fazer? Vamos fazer essa média. Primeira média, ela vai receber, para não criar uma outra variável, essa média vai receber a soma de todos os gastos, e depois, no final, a gente vai dividir ela por 2. Ok? Então, vamos lá. A média vai ser adicionada. Vamos começar ela com 0. Inicializar ela com 0. A média vai ser adicionada, o quê? Pelo valor que está no CI. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a média, que começa com 0. Vou adicionar o C1, que é o gasto da primeira família. Vou depois adicionar nela o C2, o C0, né? Desculpa. O C0, o C1, o C2, até o C4. E depois de passar por esse for, aí a gente vai, sim, atualizar a média. Vai pegar esse valor, que é a soma de todos, os gastos de todas as famílias, e depois dividir por 5. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar a média. Ok? No caso, ela já é float. Ok? Então, não tem problema. Então, a média vai receber a própria média dividido por 5. Ok? Ah, professor, eu coloquei essa somatória já quando o usuário fosse digitando dentro desse for. O usuário digitava e eu já somava. Posso fazer isso? Pode. Você não precisa desse outro for. Você pode. Quando ele digita, você já vai somando os valores em alguma variável. Depois você dividiu por 5 e essa daqui vai ser a média. Vamos aqui imprimir a média? Cout. Então, eu vou colocar aqui. Média de gastos. Imprimir. O média. Opa. Endline. Vamos testar aqui. Vamos dar um F6. Esse não deu nenhum erro. Deu algum erro. Aqui. Mais igual. Oh, meu Deus. Que C, gente. Que C. É gasto família. Toda hora eu coloco C. Não sei porque eu gosto tanto dessa variável C. A média vai... C não está declarado. Porque o gasto não está no C. Está no gasto família. Variável gasto família. Vamos rodar. Digite os gastos da primeira família. Está. 450 reais. Da segunda família. 1.800 reais. Da terceira família. Pode colocar o 400... É 400 pontos 50 centavos. Posso colocar. É float. Da outra. Mil reais. Da outra. 890 reais. Ok. Média do gasto. 908 e 10 centavos. Professor. E se eu colocar assim. Desse jeito. Será que funciona igual soma? Igual subtração? Igual multiplicação? Desse jeito funciona com a divisão? Vamos ver aqui. Vou dar aqui um F6. Vamos ver. Da primeira família. Vamos colocar os mesmos valores. Para ver se deu certo. 450. Da primeira família. Da segunda família. Eu coloquei 1.800. 1.800. Da terceira família. Eu coloquei... 1.000, né? Da terceira família. Eu coloquei 1.000. Da família 4. Eu coloquei quanto? Pulou aqui? Mas a família 4. Eu tinha colocado algum 450. E da última família. Eu coloquei 890. 890. Aqui ó. Média do gasto. 908 e 10. Média do gasto. 908 e 10. Ou seja. Eu posso escrever desse jeito. Igual soma. Subtração. Multiplicação. Na verdade. Fica até mais fácil a escrita. Beleza. A parte do meu algoritmo. Que pede para o usuário. Informar os gastos da família. Foi feita. A parte que pede para calcular a média. E informar a média. Foi feita. Se você quiser. Dá até fazer um algoritmo mais eficiente. Não precisa nem colocar um outro for. Podia colocar essa soma. Dentro desse for mesmo. Que ele fosse. Ele ia digitando. E você já ia somando ali no médio. E no final de um dia. Por 5. Agora o que a gente tem que fazer. Agora a próxima etapa. É você pegar cada família. E ver se ele está acima da média. Ou abaixo da média. Ou na média. Então vamos lá. Pegar um outro for. Declarar essa variável i. Tenho que declarar essa variável i. Lembrando porque. Eu estou declarando dentro do for. Então. Saiu esse for. Esse i já não existe mais. Esse i só existe dentro do for. Por isso que no outro for. Eu preciso declarar um outro i. Se eu declarasse o i fora de tudo. Aqui no escopo do main. Por exemplo. Eu poderia. Não precisava escrever. Int. Int. Dentro dos for. Ok. Se você quiser fazer esse jeito. Não tem problema. Nenhum. Então eu criei um for. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou comparar. Nesse caso. i de 0 a 5. Porque eu vou pegar cada família. E comparar. Ah. Essa família está. Na média. Abaixo da média. Ou acima da média. O que eu vou fazer. Eu vou colocar um if. If. Se o que. Se. O gasto. O gasto. Família. I. I. Se o gasto da família. I. For menor. Que a média. Se o gasto da família. I. For menor. Que a média. O que eu vou fazer. Vou dar um cout. A família. Qual família. I. Mais um. Porque. O c mais mais. Começa no zero. Mas o usuário. Ele vai começar do um. Mais um. A família. I. Mais um. Tem gastos. Abaixo. Opa. Abaixo. Da média. Ok. E vou dar um. Um quebra de linha. Aqui com. O barra. Ok. A família. I. Mais um. Tem gastos. Abaixo da média. Então. Sempre que o gasto. Da família. I. O I. É não ser mais mais. O I. Mais um. Depois. Para a gente. Traduzir para o usuário. É I. Mais um. Se o gasto da família. I. For menor que a média. Eu falo que a família. Mais um. Tem gastos. Abaixo da média. Agora. Se não tiver gastos. Abaixo da média. Eu tenho escolha. Eu tenho escolha. Pode ser na média. Ou pode ser acima da média. Então. Vou colocar o que? Um else. If. Agora. Eu vou ver. Se o gasto. É igual a média. E se o gasto. Da família. I. For igual. Lembra que é 2 igual. Igual. A média. Se o gasto. Opa. Se o gasto da família. I. For igual a média. Aí. Eu vou imprimir o que? A. Família. E mais um. Que eu estou traduzindo para o usuário. Opa. E mais um. Tem gastos. Na média. E vou dar uma quebra de linha. Aí. Depois. Daqui. Vamos aqui. Esse if. O gasto é menor que a média? Então tem abaixo. Veio para else else. Os que tem gasto na média. E acima da média. Esse if. Perguntou. Desses que estão na média. Ou acima da média. Quem está na média. Eu escrevo aqui. O que sobrou. Só sobrou o pessoal que está. Acima da média. Então. Só preciso agora de um else. E aí. Eu vou imprimir. Se alt. A. Família. A. Família. E. Mais um. Tem gastos. Acima. Da média. Quebra linha. Ponto e vírgula. Pronto. Vamos ver se deu certo. Vamos mudar um F6 aqui. F6. Gastos da família 1. Lembrando que vão ser 5 famílias. Por isso que já começa a família 1. Se fosse uma quantidade arbitrária de famílias. O usuário ia falar. Quantas famílias você vai colocar? Tanto. Aí ele ia pedir. Gastos da família 1. 800 reais. Gastos da família 2. 600 reais. Gastos da família 3. 1.500 reais. Gastos da família 4. 300 reais. Gastos da família 5. 700 reais. Vamos lá. Média de gastos. 780. Família 1 tem gastos acima da média. Família 2 tem gastos abaixo da média. Porque olha. O 1 é 800. 800 é acima da média. Família 2 tem gastos abaixo da média. A família 3. Acima da média. E é 4 e 5 abaixo. 4 e 5 é 300. 600 e 700 abaixo da média. Agora a 1 e a 3 são as únicas acima da média. Ok? Então desafio 2. Desafio 6 desculpa. Resolvido. Vamos tentar agora resolver o desafio 7. Vamos lá. Lembrando o desafio 7. Crie um algoritmo em C++. Em que o usuário informa a dimensão da matriz. Lembrando que a gente tem que informar linha e coluna. E os elementos de duas matrizes. Ambas com a mesma dimensão. E o algoritmo mostra a soma entre as duas. Ok? Então ele vai somar as duas. Vamos lá pro VS Code tentar resolver esse desafio de soma de matrizes. Vamos aqui então fazer o desafio 7. Que é da soma de duas matrizes. Primeiro. Ele tem que formar quantidade de linhas e quantidade de colunas. Então vamos lá. Vou pegar um int L e um int C. Dois inteiros. L para linha e C para colunas. Vou perguntar para ele. C Alt. Qual é a quantidade? Quantidade de linhas. Qual é a quantidade de linhas. E vou dar uma quebra de linha. O que ele digitar nessa quantidade de linhas. Vai para a variável L. E aí eu vou perguntar qual é a quantidade de colunas. Qual é a quantidade de colunas. Vou dar uma quebra de linha. O que ele digitar. Vai para a variável C. Colunas. Foi para C. Linhas foi para L. Agora ele vai ter que falar qual que é a matriz 1. Entrada da matriz 1. Então vou colocar aqui um float. Porque os elementos dessa matriz ele pode colocar com vírgula se ele quiser. Então vou declarar aqui. A matriz 1. Tem L linhas e C colunas. E já vou declarar também a matriz 2. Matriz 2. Também tem L linhas e C colunas. Vamos agora fazer ele falar qual que são os elementos da matriz 1. Então vamos lá. C alt. Digite abaixo os elementos. Elementos. Da matriz 1. Quebra de linha. Dois pontos. Aqui eu vou criar dois for. Um for vai percorrer linha. Outro for vai percorrer coluna. Então for. Int. O i. Começando de 0. Porque linhas e colunas começam de 0. Que é vetores e matrizes. Enquanto o i for menor que linha. Ok. O i vai estar relacionado com linha. O i sendo incrementado de 1 em 1. E aqui eu vou colocar um for para percorrer as colunas. Int. J. Começando de 0. Enquanto o j for menor que c. Que é a quantidade de colunas. E o j sendo incrementado de 1 em 1 também. Aí eu vou dar um c alt. Digite. Digite. O elemento. Da linha. Qual linha? Da linha. I. Mais. 1. Porque aqui ele vai estar percorrendo as linhas. Só que ele começa do 0. Para o usuário começa do 1. Linha 1. Linha 2. Da linha. I mais 1. Coluna. J. Mais 1. E vou dar um end line. Ficou grande aqui. Mas vamos pegar aqui. Um c alt. Digite o elemento da linha. I mais 1. Coluna. J mais 1. E ele já sabe que é da matriz 1. Porque ele já foi informado da matriz 1. Quando for da matriz 2. Ele vai ser informado da matriz 2. Ok. O que ele digitar. Vamos lá. O que ele digitar. O que ele digitar. Vai ser atribuído a matriz 1. Na linha I. Porque a linha está sendo representada pelo I. E na coluna J. Então o que ele colocar na linha I mais 1. J mais 1. Pro. C mais mais. Vai estar na linha. Na verdade linha I. Coluna J. Ok. Pronto. Aqui ele já vai digitar. Os elementos da matriz 1. Vamos copiar esse daqui. Que eu coloquei para digitar matriz 1. E vou dar um ctrl c e ctrl v. Para digitar matriz 2. Ok. Toma muito cuidado. Quando você dá ctrl c e ctrl v. No seu código. Ok. No caso aqui eu vou fazer. Mas vamos tomar cuidado aqui. Por exemplo aqui. Não vai ser matriz 1. Vai ser matriz 2. E aqui também é o matriz 2. Que vai receber agora. Então aqui está o matriz 1. Aqui eu esqueci do ponto e vírgula. Aqui você vai digitar os elementos da matriz 1. E aqui o usuário vai digitar os elementos da matriz 2. Beleza. Já digitou quantidade de linhas. Quantidade de colunas. Os elementos da matriz 1. E elementos da matriz 2. O que eu vou fazer. Vamos fazer a soma. Ok. Vou fazer em outro for a soma. De novo dois for. Um para percorrer linha. Um para percorrer coluna. Se você quisesse. Dá para fazer a soma. Dentro desse mesmo for aqui. Ok. Dentro desse mesmo for. Dá para você já ir. O usuário digitando. Os números da linha 2. Você já iria fazendo. A soma. Ok. Mas vamos fazer em for separados. Para ficar mais claro. Entender o que está acontecendo dentro do algoritmo. Então eu vou criar aqui um for. Um inteiro. Começando de zero. E menor que linha. Porque esse i vai ser as linhas. Sendo incrementado de 1 em 1. E um outro for. Que vai ser o j. Que vai começar de zero. J menor que c. Que ele vai representar as colunas. O j. Incrementando de 1 em 1. Antes disso. Vamos declarar aqui. Float. Eu vou declarar. A matriz soma. Matriz soma. Também tem. Opa. Também tem l linhas. E também tem c colunas. Ponto e vírgula. Aqui eu vou fazer a soma. Então vamos lá. A matriz soma. Na linha i. Que é a linha atual. E coluna j. Que é que a gente vai percorrer linhas e colunas. O i. Corresponde a linha atual. E j. Corresponde a coluna atual. Linha e coluna atual. Vai receber a matriz 1. Nessa mesma linha. E nessa mesma coluna. Mais a matriz 2. Nessa mesma linha. E nessa mesma coluna. Ok? Porque quando eu tenho duas matrizes de mesma ordem. A gente pode fazer a soma. A soma é somar os elementos correspondentes. Então a matriz soma. Vai acabar tendo a mesma dimensão. Pronto. Calculei. Aqui a matriz soma. O que eu vou fazer? Vamos fazer a impressão. Ah, daria para fazer num. Nesse for só. Já a soma e já a impressão. Daria. Mas vamos fazer separado como eu fiz. Falei. Vamos fazer a impressão. Vou colocar outro for. Int começando. Do i começando de 0. O i menor que a linha. O i incrementando de 1 em 1. Opa. De 1 em 1. Outro for. Do j começando de 0. Enquanto ele for menor que coluna. Porque o j são representando as colunas. Vai percorrer as colunas. E o j aumentando de 1 em 1. Como que eu vou imprimir? Vamos imprimir. Imprimir só a matriz soma, né? Então vou dar um Cout. Matriz soma. Linha e coluna J. Que são os atuais. E aí eu vou dar um espaço. Só isso. E não vou quebrar linha. Então ele vai imprimir. Dá um espaço. Imprimir outro. Dá um espaço. Imprimir outro. Dá um espaço. Imprimir outro. O que acontece? Quando eu quebro linha? Quando acaba de imprimir uma linha inteira. Então aqui o i entra como 0. Ele vai imprimir todos os elementos de cada coluna daquela primeira linha. Quando acabar esse for, quer dizer que eu vou para a próxima linha. Então aqui sim eu vou imprimir um endline. Uma quebra de linha. Bom, agora eu acho que está tudo certo. Vamos rodar. Vou dar um F6 aqui. Vamos colocar lá. Quantidade de linhas. 2. Quantidade de colunas. 3. Digite abaixo os elementos da matriz 1. Então digite o elemento da linha 1, coluna 1. Dá a matriz 1. Por exemplo, 4. Da linha 1, coluna 2. Dá a matriz 1. 9. Da linha 1. Coluna 3. Pode ser quebrado. 4 e meio. Pode ser negativo. Menos 6. Pode ser 0. Pode ser 9. Agora digite abaixo os elementos da matriz 2. Então 4. 8. 10. 7. 3. E aí 8. Vou dar um Enter. E aí o que acontece? Aqui ele está imprimindo a soma. Eu posso até colocar aqui, se vocês quiserem. Cout. Cout. A soma entre estas duas matrizes é quebra de linha, ponto e vírgula. Vamos testar de novo? Vou dar um F6. De novo. 2 e 3. Vamos colocar uma matriz tudo com 1 e outra matriz tudo com 4. Então a soma tem que dar tudo 5. Vamos ver. Matriz 1 é tudo 1. Agora matriz 2 é tudo 4. Tudo 4. Vamos ver? Tudo 5. A soma entre estas duas matrizes é 5, 5, 5. Beleza. Desafio 7 concluído com sucesso. Vamos ver o desafio 8. O desafio 8 aqui. Vamos ver. Crie um algoritmo C++ que o usuário informa o tamanho de um vetor e seus elementos. O algoritmo deve imprimir este vetor e logo após perguntar ao usuário se ele quer imprimir outro vetor. E a gente vai utilizar o delete após esta impressão do vetor. Por que? A gente digita quantos elementos tem este vetor, que vai ser o tamanho do vetor. Digita os seus elementos. A gente vai ter que declarar aquele vetor. E aí, você quer colocar outro vetor para imprimir? Se ele colocar sim, o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar o delete para deletar o vetor antigo e aí para você, de novo, poder declarar e você poder utilizar o espaço de memória sem nenhum erro. Vamos, então, testar agora no VS Code este desafio 8? Vamos aqui tentar implementar, então, este desafio 8. Eu vou começar declarando o tamanho do vetor que o usuário vai informar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estrutura de repetição que vai ficar repetindo, perguntando se ele quer colocar mais um vetor, aí pergunta qual o tamanho do vetor, quais os elementos do vetor, imprime o vetor, quer falar outro vetor, sim, qual o tamanho do vetor, quais são os elementos do vetor, imprime o vetor, até ele falar que não, para. Então, tem que fazer uma estrutura de repetição. Eu posso usar essa estrutura de repetição, por exemplo, um while true. Coloca um while true e aí no final pergunta, digita 0 ou 1 se você quer. Se ele digitar 0 para parar, aí eu falo assim, se ele digitar 0, quer dizer que eu vou se ele digitar 0, eu vou dar um break e acaba. Então, eu posso deixar um while true enquanto for verdade, na hora que ele digitar 0, acaba. Ou eu posso aproveitar da estrutura do. A estrutura do, eu coloco um while true, porque a primeira vez pelo menos tem que passar. Eu posso usar a estrutura do. A estrutura do while não passa uma vez e depois pergunta? Então, eu vou deixar passar essa primeira vez, para ele digitar o vetor, imprimir, e aí eu vou perguntar, como a condição é no final, aí no final que eu vou perguntar, ah, o que ele digitou é 0 ou é 1? Ok? Então, aqui, eu vou, além desse tamanho, eu vou declarar uma variável teste. Ok? Para ele falar, se deu 0, sai, se deu 1 ou outro número que ele colocar, continua. Vamos lá, continuar aqui, ó. Então, vamos fazer esse do. O do, lembra que a gente coloca o do. Aqui coloca embaixo o while. E a condição, ok? Vamos aqui, ó, nesse do. O que a gente vai colocar lá dentro? Primeira coisa que a gente vai fazer, perguntar qual que é o tamanho do vetor. Então, vamos lá. Cout, digite o tamanho do vetor. Quebra de linha. Ponto e vírgula. O que ele digitar vai para a variável tamanho. Depois que ele digitou o tamanho do vetor, vamos declarar agora esse vetor. Então, eu vou declarar ele como float, né? Porque pode ser float. Eu vou declarar um vetor. Então, eu vou colocar aqui, ó. Float. O vetor, vou dar o nome de vetor mesmo. E declarar ele de forma dinâmica, né? Um new float, que tem uma ordem tamanho. E dá um ponto e vírgula. Ok? Então, eu vou declarar um vetor. Lembra dessa estrutura, né? Vou declarar um vetor que é composto por elementos floats. Então, eu vou dar um new float e o tamanho do vetor. E agora, vamos começar perguntando para ele os elementos daquele vetor. Então, eu vou colocar um for. De um i começando, ó. Vou declarar um inteiro i começando do zero. E eu vou fazer igual, enquanto o i for menor que o tamanho do vetor. Lembrando que a gente não vai ter, tipo, o vetor se o tamanho for 5. Eu não vou pegar o vetor na posição 5, né? Eu vou ter do zero até o 4. Por isso que é menor que o tamanho, não menor ou igual. E vou fazer esse i somando de 1 em 1, né? Incrementando de 1 em 1. Agora, vamos perguntar. Se alt digite o elemento, elemento, qual elemento? O elemento i mais 1 deste vetor. Deste vetor. E eu vou dar uma quebra de linha, ponto e vírgula. O que ele digitar vai ir para a posição do vetor na posição i. Lembrando que eu estou colocando i mais 1 que eu estou traduzindo para o usuário, né? Bom, nesse for aqui, ele vai digitar todos os elementos do vetor. O que eu vou fazer agora? Eu vou imprimir o vetor. Então, ó, eu vou colocar aqui um cout. O vetor é inserido é... E colocar um desse aqui, ó. Não vou dar quebra de linha, porque o vetor inserido é... E aí eu vou colocar o vetor na frente, né? Ou se quiser, dá até para dar uma quebra de linha aqui. Fica até mais bonito. O vetor inserido é embaixo o vetor. Vamos imprimir o vetor? Então, eu vou dar um for. Int, o i começando do zero, enquanto o i for menor que o tamanho. O i incrementando de 1 em 1. A gente vai dar um cout. O vetor na posição i vai ser impresso. E depois a gente vai dar um espaço. Sem quebra de linhas, ok? Depois disso tudo, aí eu vou dar um cout. Eu vou imprimir, fechar o colchete. E aí sim, quebrar a linha. Ok? Então, por enquanto, o que ele fez dentro desse do? Perguntou o tamanho do vetor. Que é o que vai ficar repetindo enquanto ele quiser. Perguntou o tamanho do vetor. Declarei o vetor daquele tamanho, de forma dinâmica. Perguntei, eu fiz um for para ele digitar os elementos daquele vetor. Eu fiz um for para imprimir os elementos daquele vetor. E agora eu vou perguntar para ele. Se ele quer continuar ou se ele quer parar. Então, vou dar um cout. Se deseja inserir outro vetor, digite 1. Caso contrário, digite 0. Quebra de linha, ponto e vírgula. Então, ele vai digitar um valor agora. Eu vou dar um cim. O que ele digitar vai lá para a minha variável teste, que eu já criei lá no começo. Já tinha declarado lá no começo a variável teste. Ok? O que ele digitar vai para o teste. Agora, se o teste é no final, depois que ele falou a quantidade do tamanho do vetor. A quantidade de elementos do vetor. O tamanho do vetor. Falou os elementos do vetor. Imprimiu o vetor. Ok? Agora, ele digitou um número. Se ele quer continuar ou não. Bom, agora que vai ter o teste no final, um while. É o quê? Enquanto isso daqui for verdade. Quando que é verdade que vai continuar? Se o meu teste for 0 ou for 1? No caso, se o teste for diferente de 0. Vamos dizer, né? Se ele digitar 0, quer que para. Então, fala assim. Enquanto o meu teste for diferente de 0. Por que diferente de 0? Porque enquanto não for 0, ele vai rodando. Na hora que ele digitar 0, para o algoritmo. Só que, quando ele voltar aqui, o que vai acontecer? Eu já tenho esse vetor já declarado. Então, o que eu vou fazer? Lá no final, depois de tudo, eu vou dar um delete nesse vetor. Lembra do delete vetor? Mas a gente tem que colocar dessa forma, né? Abre e fecha colchete. Pronto. Finalizado. Vamos testar agora. Vou dar um F6. Vamos ver se tem algum erro. Tem algum erro. Será que o ponto e vírgula aqui? Era o ponto e vírgula aqui, tá? Digite o tamanho do vetor. É tamanho 3. Elemento 1. 1, 2, 3. Tá. O vetor inserido é 1, 2, 3. Se deseja inserir outro vetor, digite 1. Caso contrário, digite 0. Na verdade, se ele digitar 0, para qualquer outra coisa, continue. Então, vou digitar 1 aqui, ó. Digite o tamanho do vetor. 5. 1, 2, 3, 4, 5. O vetor que eu inseri é 1, 2, 3, 4, 5. Deseja outro? Ah, desejo. 1. Qual que é o tamanho do vetor? 2? É 10. Os elementos são 10 e 20. Deseja outro vetor? Não. Vou colocar 0 para o algoritmo. Ok? Desafio 8 também resolvido com sucesso. Vamos para o desafio número 9. Esse desafio número 9 aqui, ó. Crie um algoritmo em C++, utilizando apenas ponteiros, em que o usuário informa a idade de duas pessoas e o algoritmo informa a média entre essas duas pessoas, ok? Então, eu vou utilizar um algoritmo que tenha apenas ponteiros. Os usuários vão informar as duas idades e eu vou calcular a soma, tanto a idade como a média, como a média vão ser ponteiros, vou utilizar ponteiros. Vamos lá de novo para o VS Code. Vamos aqui para o desafio 9. Vamos declarar um ponteiro. Lembra como declara um ponteiro? Eu vou declarar int, porque a idade geralmente é inteira, né? 20 anos, 21 anos. Então, int, lembra do asterisco, e aí eu vou declarar aqui, ó, idade 1. Aí, lembra que eu coloco aqui, ó, new int. Declarei 1. Agora, eu vou colocar outro, outro ponteiro. Idade 2, new int. Os dois ponteiros aqui, ó, idade 1 e idade 2. Perceba que eles são ponteiros. Aí, eu vou perguntar aqui, ó, se alt, eu vou perguntar para o usuário, qual é a idade da primeira pessoa? Barra N, ponto e vírgula. Sim, o que ele responder vai para o idade, cuidado que isso daqui é um ponteiro, o idade é endereço. Se eu quero o valor daquele local de endereço que está sendo armazenado, lembra que no ponteiro a gente coloca o asterisco. Então, o que ele digitava é o asterisco, idade. Ou seja, vai para aquele local de memória, o valor vai para aquele local de memória que o meu ponteiro idade está armazenando. Vamos dar um cout. Qual é a idade, a idade da segunda pessoa? Vou dar um barra N, ponto e vírgula. E aí, eu vou dar um cim agora. Cim. O que ele digitar, mesma coisa, vai para o asterisco, idade 2, né? Aqui eu coloquei só idade, a idade 1. Bom, então, o ponteiro 1, eu já criei um espaço de memória que ele estava apontando. O ponteiro idade 2, eu já criei um espaço de memória para ele apontar. Aquele local onde o idade 1 apontou, vai assumir o valor que a pessoa digitou para a primeira idade. E aquele espaço de memória que o ponteiro idade 2 está apontando, ele vai assumir o valor que a pessoa digitou para a segunda idade. Ok. Vamos calcular agora a média? A média é float. Então, eu vou criar um ponteiro que vai apontar para uma variável do tipo float, que vai ser média. Vou colocar aqui new float. Então, ele já criou um ponteiro que está apontando para um espaço de memória que vai armazenar alguma coisa desse tipo float. Float por quê? Porque quando eu vou calcular a média, pode ter vírgula, né? Calcula a média entre 20 e 21 anos. Vai dar 20,5. Então, pode ter vírgula. Agora, vamos fazer a conta. Como que é? Asterisco média. Por que asterisco média? Porque o média é o ponteiro que está apontando. O asterisco média é o valor daquele local de memória. Então, o valor para onde o ponteiro médio está apontando, o valor que vai estar naquele espaço de memória, vai receber o quê? Vai receber a soma do asterisco idade 1 mais asterisco idade 2, que são o quê? O valor que o ponteiro 1 está apontando mais o valor que o ponteiro 2 está apontando e isso dividido por 2. Essa é a média. Agora, eu vou dar um Cout. A média das idades é... E vou imprimir o quê? Imprimir o média? Se eu imprimir o média, vai o quê? Vai o endereço. Asterisco média. E vou dar um endline. Vamos ver se vai dar certo. F6. Idade da primeira pessoa. É 20. Idade da segunda pessoa. 30. Bom, 20 e 30 a gente sabe a média. 25. Ok? Deu certo. Vamos testar de novo. Nesse caso aqui, vamos dar um F6. Da primeira pessoa, 18. Da segunda, 34. Vamos dar um enter. A média é 26. A média é 26. Então, a gente criou aí um algoritmo que pega a idade de duas pessoas, calcula a média e um algoritmo que só utiliza ponteiros. Veja que nenhuma dessas variáveis que eu coloquei tem um nome. Não tem um nome para essas variáveis. É só um ponteiro que está apontando para elas. Ok? Então, esse desafio foi mais tranquilo para quem entendeu certinho a aula de ponteiros. Mas é mais para a gente treinar ponteiro. Vamos para o desafio 10. Último desafio. Desafio 10. Crie um algoritmo em C++ que tem uma função que recebe dois ponteiros e troca o valor deles. Ok? Então, como eu pedi, você vai colocar lá no main e declarar dois ponteiros lá no main. Você vai ter que chamar uma função. O que essa função vai ter que fazer? Vai ter que trocar o valor desses dois ponteiros. Cuidado com o meu endereço. É o valor desses dois ponteiros. Eles vão ter que continuar apontando para o mesmo espaço de memória. Só vai trocar o valor que eles estão apontando. Então, vamos tentar fazer esse desafio aí de ponteiros. Vamos lá para o VS Code. Então, aqui, vamos resolver esse desafio 10. Vamos começar criando dois ponteiros. Eu vou criar dois ponteiros aqui. Inteiro mesmo. Ok? Já que ele não falou, eu vou criar inteiro mesmo. Então, int, o ponte 1. Ponteiro 1, newint. Já vou até atribuir um valor para esse ponteiro. Ele não falou, vou colocar qualquer valor aqui. 5. Beleza? E vou declarar outro ponteiro. O ponte 2. Também newint. E aqui, vou falar que o ponte 2 vale 7. Que eu esqueci, né? Ponte 1. Ponte 1. E eu vou imprimir aqui. Cout. Eu vou imprimir ponteiro 1, ponteiro 2. Ok? Ponteiro 1. E eu vou pedir para imprimir o endereço. E eu vou pedir para imprimir o valor de referência. E vou dar uma quebra de linha. E vou dar uma quebra de linha. Endline. Vamos fazer a mesma coisa com o ponteiro 2. Ponteiro 2. Vou imprimir o endereço. Só para a gente ver o que está armazenado. E vou imprimir o valor que está naquele endereço que ele está apontando. Endline. Ok. Vamos mudar um F6. F6, né? O ponteiro 1. O endereço da memória que ele está apontando isso daqui. E o valor é 5. E o ponteiro 2. O endereço é esse daqui. E o valor que está naquele endereço é 7. Agora, vamos criar uma função. A função que eu vou criar é void. Porque ela não vai retornar nada. Eu vou mudar esses dois valores. Esse 7 vai para esse endereço. E esse 5 vai para esse endereço. Eu vou mudar só os valores. Só que não vou retornar nada. Eu vou fazer a mudança lá. Então, o que acontece? Quando a gente for receber, eu não vou receber só o valor. Eu vou receber esses ponteiros por referência. Então, aqui o nome da minha função é troca. E eu vou ter dois ponteiros de entrada. O ponte 1. E o ponte 2. Só que, se eu escrever desse jeito, mesmo que tenha o mesmo nome, quando eu fazer a troca, não vai fazer a troca no main. O que eu preciso? Lembra que eu preciso colocar aqui o e comercial. Agora sim, com o e comercial, tudo que eu fazer dentro da função troca, com o ponte 1 e ponte 2, vai acontecer lá no main também. Então, primeiro, vamos declarar uma variável temp, temporária, inteiro. Por que que acontece? Quando eu vou fazer a troca entre os dois valores, eu vou armazenar o número deles em uma variável temporária na temp. A dessa variável vai vir para essa. E a essa ia ter perdido se eu não tivesse armazenado no temp. E aí o temp vai vir para essa daqui. Então, olha só. A variável temp vai receber o valor do ponte 1. Cuidado que não é o endereço, é o valor que está armazenado lá onde ele está apontando. Por isso que é o asterisco. Aí o ponte 1, o valor que está lá no ponte 1, vai receber o valor que está lá no ponte 2. E o valor que está no ponte 2, vai receber o valor que estava no ponte 1. Porque o ponte 1, o valor agora já recebeu o que estava no ponte 2. Se eu coloco assim, o que que acontece? Os dois vão ficar exatamente com o mesmo valor. Porque o ponte 1 já recebeu o valor do ponte 2. Então, eu tenho que colocar assim, o temp, que é o valor que eu guardei lá na variável temporária para depois jogar aqui no ponte 2. Pronto, aqui a gente está fazendo a troca. O valor que estava lá, no espaço de memória, que o ponte 1 estava apontando, veio para o valor do ponte 2 e esse valor foi lá para o ponte 1. Pronto, a gente fez a troca. O que que a gente vai fazer aqui? Vamos chamar a função, né? Então, eu vou chamar a função teste, não, a função troca. E aí, eu vou mandar, né? O ponte 1 e o ponte 2. Essas são as entradas. E aí, essa impressão aqui, ó. Eu vou fazer a mesma impressão depois de realizar a troca. Vamos dar um F6. Vamos ver o que aconteceu. Olha aqui, ó. Perceba que o ponteiro 1, olha o endereço que era do ponteiro 1. Olha o endereço que é do ponteiro 1 agora, depois. É o mesmo, ó. O ponteiro 1 era o mesmo endereço, não mudou o endereço. Olha o endereço do ponteiro 2. O endereço do ponteiro 2 continua o mesmo, então eu não mudei o endereço. O ponteiro 1 continua apontando para a mesma parte da memória. E o ponteiro 2 também continua apontando para a mesma. O que aconteceu é que nessa memória aqui, ó. Nesse espaço de memória, tinha um 5. Agora tem o 7. E nesse espaço da memória que o ponteiro 2 está apontando, tinha o 7. Agora tem o 5, ok? Que é o que o desafio 10 pedia. Pedia só para trocar o valor, não o endereço, ok? Dá para fazer um que troca o endereço? Sim, dá para fazer um que troca o endereço. Não era o que o desafio 10 pedia. Então, a gente conseguiu aí realizar mais um desafio com sucesso. Então, 10 desafios. 5 do nível 1, 5 do nível 2. O curso de introdução de C++ vai ter mais uma aula teórica, que a gente vai falar sobre classes e objetos. E também mais um desafio, que é o desafio final, ok? Depois, terminando aí nosso curso de introdução a C++, aí podemos começar o nosso curso de estruturas de dados. Bons estudos a todos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.